Fala galera, tudo bom? Nesse vídeo quero compartilhar com vocês a minha experiência com a Starlink. Bom, é muito recente porque eu comprei ela ontem e é por isso mesmo que eu quero mostrar o vídeo que foi as primeiras impressões. E com certeza daqui 6, 1 ano vou fazer um novo vídeo mostrando tudo que eu aprendi, vivenciei e puder compartilhar com vocês aí ensinamentos com base na experiência, tá bom? Então, todo mundo sabe que a Starlink é a famosa antena, né? O melhor internet do Elon Musk. Essa empresa que é a SpaceX que fez envios de foguete para o espaço e também enviou satélites. E esses satélites conseguem fornecer conexão de internet, né? Conexão via Wi-Fi. Tanto Wi-Fi quanto de cabo. E para isso, basicamente, você precisa comprar a Starlink. Então, vou mostrar a caixa para vocês. Então, está aqui, ó. A caixa, né? Ela é grande, ó. Como vocês podem ver. E aquela antena que está mostrando ali no final do vídeo, ela é a Starlink, está montada na estrutura dela original. Aquela antena vem, o suporte, eu encaixo o pé. E aí o fio eu leva para o modem, do modem eu coloco na tomada. E aí eu faço a conexão pelo aplicativo e aí eu tenho internet em uma velocidade como se fosse de banda larga de rede em casa. A velocidade está ela por ela. Quais são os benefícios e desvantagens? Bom, o principal benefício dela é a portabilidade, né? Eu consigo levar ela para qualquer lugar e poder abrir ela na Patagônia. No caso aqui, estou em Foz do Iguaçu. Não tenho como ter Wi-Fi. Se eu tivesse 3G ou 4G, né? Agora vai vir um novo 5G. Eu preciso ter um plano. E esse plano, geralmente, ele tem um limite de dados. Nesse modelo da Starlink, tá? Ela não tem limite de dados. Eu posso usar ele quando o seu precisar. Tanto de downloads quanto uploads. Bom, o que você precisa ter para adquirir ela? Você pode comprar pelo site oficial. Tá certo? Aí você vai pagar o imposto aí do Brasil. Eu adquiri essa antena no Paraguai. Então, tem algumas lojas que vende. E aí eu fui lá verificar. Eles tinham ela fechada, tudo certo. E fiz o teste. Está funcionando. Então, trouxe para casa. Paguei o mesmo preço do site. Estava a 375 dólares. Tá bom? Daí, com base da cotação do dia, né? E a vantagem é que eu não pisei pagar a taxação do imposto. Tinha comprovante nota. Passei pela fronteira. Aí me perguntaram o que eu estava trazendo na caixa. Eu falei que era a Starlink, a antena. Ela mandou eu passar. Está dentro da cota, né? Por CPF é 500 dólares de compras no Paraguai. Então, com isso é tranquilo. E aí, é o meu primeiro dia usando ela o dia inteiro, né? Está conectando. Ela gasta mais energia, né? Estou falando aqui de motorhome. Então, querendo ou não, ela pesa um pouquinho no consumo. Eu estou usando um inversor de 300 watts. Aqueles inversores de carro mesmo. Para ligar ela, tá bom? Estou ligado ela aqui. Agora são 4 horas da tarde. Está ligado desde 1h30. E usei também de manhã. Então, assim, está tudo certo. Como eu tenho placa solar, está batendo sol ali. Tenho que estar carregando e está tranquilo. Tudo que eu pesquisei. O consumo dela é de 50 a 75 watts. Então, assim, a minha giradeira consome 45 watts. Então, fica nessa média, tá bom? Não tem como comprar inversor, fazer para 12 volts. Ou abrir ela, aí você vai perder a garantia, né? Mas você consegue também adaptar ali. Eu quero manter ela original. Pelo menos por enquanto. O ideal seria colocar no teto do carro ali. Para ela ficar fixa e eu conseguir estar dirigindo. E ter acesso à internet. Muitas pessoas estão fazendo isso. Muitas fazem para manter ela original. Outras fazem alguns recortes e tudo bem. Bom, minha primeira impressão é... A caixa dela é grande. Então, estou em um carro pequeno, né? Então, isso acaba dificultando a logística. Mas eu pensei em vir uma mochila própria para ela. Consigo adaptar. Se for só guardar ali o molde, não é tão grande, tá? Ela tem ali... Eu vou deixar as medidas aqui na tela para vocês. Então, vamos lá, galera. Ontem eu fiz a conexão. Mostrei no aplicativo. Vou deixar aqui como faz a configuração. Ou melhor, acho que eu vou até separar o vídeo aqui na descrição. E agora eu vou pegar o meu celular. Eu vou fazer o teste de velocidade. E vou colocar na tela para vocês acompanharem. Beleza? Então, é o seguinte. Estou aqui com o aplicativo aberto. Deixa eu começar a gravar a tela. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui é o aplicativo. Então, mostra aqui o arrobo cartarinense. Está falando que está desconectado, por sinal. Mas vocês percebem que o Wi-Fi está marcando ali em cima. Já processou. Está marcando online. Então, vocês percebem que esse sinal vermelho está marcando que ela está reconhecendo o sinal e está enviando ali para o molde. Por isso que eu estou com o Wi-Fi. Deixa eu abrir aqui. Está conectado, né? O catarinense. Maravilha. Está falando obstruído. Essa linha que está parcialmente obstruída. Bom, isso é um dos pontos negativos. Porque, basicamente, tem uma árvore aqui. Só que assim, a árvore está para cá, né? E o satélite está apontando para lá. Está livre. Só tem aqui a van, mas da mesma forma não está pegando diretamente. Então, ela acaba tendo essa interferência por conta da árvore. Tem outras árvores aqui atrás. Não sei se dá para ver no vídeo, mas tem outras árvores lá na rua. Mas está longe. Então, isso aí acaba influenciando na velocidade. Está funcionando. Eu até fiz uma transmissão ao vivo hoje. Funcionou bem. Andei aqui todo ao redor. Fui 15, 20 metros. E ela estava pegando bem. Quando eu fui mais 30 metros, aí ela caiu. Mas vamos ver aqui na tela. Tem dois dispositivos conectados, né? E aqui tem teste de velocidade. Olha só, está marcando 30, 40, vamos ver se vai carregar mais. Ela pegou 65 megabytes por segundo de downloads. Vamos ver aqui quanto vai puxar de uploads. Está puxando de 13 e 14, tá? Então, ou seja, está fraco. Isso porque o aplicativo está mostrando que está obstruído. Está legal? Eu posso executar aqui o teste de modo avançado, né? Então, é só o download. Vamos verificar aqui. Então, está oscilando, né? O puxador está aqui do lado. Então, na porta do carro, né? Então, isso não está influenciando. Vamos verificar aqui no modo avançado. Está marcando 194 de... 194 MBP, né? Que é megabytes. Pelo menos eu acho que é megabytes. Se estiver errado, eu vou colocar aqui na tela. Então, o Wi-Fi está... A Starlink, né? O Wi-Fi está puxando outra quantidade. Está marcando aí 221 BPS. Ficou nessa linha. Eu vou colocar aqui em upload para verificar. Aí embaixo está marcando. 154, 150 e... Nessa faixa, né? De 150 a 160. Bom, a princípio... Esse aqui foi o resultado mesmo estando com obstrução, né? Posso iniciar um novo teste, mas não. Vou voltar. Então, vocês percebem que tem esse aviso obstruído, ó. Aqui mostra o satélite. A visão dos obstruídos é azul. E obstruções é a parte vermelha, que é... Essa parte aqui de árvores, tá certo? Se eu colocar ela em um lugar mais alto, vai melhorar. Se eu colocar ela em um campo bem aberto, melhor ainda, tá? Mas, como eu falei, é meu primeiro dia, minha primeira experiência. Então, até ontem eu nem sabia nem como guardava ela. Porque eu consigo... Vim aqui, ó. Em configurações. E aí tem o roteador. Posso reiniciar. Tem DNS especial. Restauração para configurações de fábrica. Que eu posso juntar conteúdo, né? Questão da Starlink. É o derretimento de neve, horário de inatividade. Então, eu posso definir um horário. Se eu estivesse com ela, por exemplo, em casa. Ou até mesmo plugada no carro. Eu poderia colocar, olha só. Da meia-noite às seis horas da manhã. Ela vai estar com inatividade. Então, ela vai consumir muito menos energia. E aqui a questão de inclinar, né? Recomendado a Starlink ser em Araco para ter o melhor desempenho possível. Então, ela vai conseguir mexer. Ela tem um motor que ela mexe a antena. E aqui o plano, ó. E o plano, ela vai, ó. Recomendado se a sua Starlink estiver frequentemente ligada. Enquanto estiver em movimento. Então, seja porque ela não vai ficar mexendo, né? Para não ter problema. Bom. Posso reiniciar aqui a Starlink. Posso recolher a Starlink, né? Ou seja, quando eu clico em recolher, ela vai fazer ali o movimento de guarda aérea. Então, ela vai baixar a antena para conseguir colocar na caixa. Está certo? Porque existe uma mochila apropriada, mas pelo que eu fiz ela custa mais de R$ 1.500. Pelo que eu tinha visto, era R$ 1.799. Então, assim, é um valor alto, considerado aqui o salário do brasileiro, né? Bom, eu sei que, falando pela base mínima, né? De salário mínimo. Então, assim, é caro. Vamos fazer o seguinte. Está mostrando lá no vídeo? Então, eu vou clicar aqui em recolher. Ó. Você ir para baixo. Perceba que ela já reduziu lá. Está certo? E agora eu vou clicar em... Deixa eu vir aqui verificar. Agora eu vou clicar em reiniciar Starlink. Vamos lá. Bom, eu cliquei em reiniciar, né? O certo seria em... Era no outro botão ali. Mas, como eu falei, né? Meu primeiro e meu segundo dia usando ela. São as primeiras impressões. Então, não tem problema. Se o Starlink está in excessiva, segura-se que a Starlink esteja ligada e conecte a rede Starlink nas configurações do dispositivo, tá? Beleza. Está processando aqui, ó. Vou clicar no roteador e vou voltar. Ó. Então, ela está offline. Starlink desconectado ou reiniciar. Então, aqui é só aguardar, né? Vou vir aqui no Wi-Fi verificar se ela está conectada. Está conectada. Então, ela vai se restabelecer sozinha. Vai demorar alguns minutos. Bom, ela está inicializando. Está puxando o sinal novamente. Está procurando por satélite. Acessando a rede Starlink, encontrando o satélite. Está tentando se conectar da rede Starlink. Beleza. Olha lá. Perceba que ela está puxando sozinha, ó. Vou completamente para o céu, né? Que aí ela fica até melhor. Nesse processo de ligar ela e reiniciar, ela demora um pouquinho, tá? Como vocês podem ver, né? São alguns minutos. Vamos verificar quanto tempo. Calculando a orientação. Depois eu vou atualizar aqui o software, né? Vocês podem ver, ó. Ainda está offline. Beleza. Vou voltar aqui em configurações. E aqui eu posso clicar em recolher Starlink. Ela vai fazer o movimento, né? Para guardar ela. Ou posso reiniciar. Foi o que eu fiz antes, tá? Deixa eu ver aqui esse botão de encrenar. Já vimos, né? E tudo bem. A parte de configurações eu já olhei. Vamos verificar aqui agora a conexão dela. Vamos esperar. Vamos esperar. Olha, está calculando a orientação. Está conectado ao Wi-Fi. Então, não resta mais o que fazer, se não esperar, né? Bom, galera. Geralmente, você faz isso uma vez, tá? E ela funciona pelo dia todo, né? Se você tiver isso na sua casa, não vai ficar mexendo. Então, assim, não precisa ficar fazendo isso. Só uma vez e deixa funcionando. Deixa plugar na tomada o tempo todo. Igual o modem de Wi-Fi, né? Mas como eu quis mostrar para vocês aqui, ó. Eu, inclusive, apertei o botão reinicializando sem querer querendo. E, ó. Já percebe o que está mostrando. Está bem conectado. Pode demorar alguns minutos para estabilizar a conexão. A conexão estará mais estável após cerca de 12 horas. E aí, já atualizou para online. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir aqui o YouTube. Porque garante que a velocidade está rápida, né? Então, você coloca vídeo. Então, vamos colocar aqui. Arroba o catarinense. E aí, você vai vir aqui, ó. No vídeo, né? Ou você pode clicar no canal. Sobre a montagem do MiniMotorhome. Você pode clicar aqui no curtir. E, claro, que você vai se inscrever no canal. Depois a gente está vendo esse vídeo, né? Então, você vai clicar aqui, ó. Em se inscrever. Vai clicar no sininho para assistir também todos os vídeos, né? Temos aqui, ó. Vídeo sobre a construção do Dublohome, ó. Na playlist. Tem vídeo da Argentina. Tá bom? Ponto turístico. Então, você pode ir aí acompanhar tudo que nós podemos conhecer aí. Por este mundão aí. Que Deus fez. Vocês viram que a antena se posicionou. Então, naquele jeito ali, ó. Que já estava, né? Quando começou o vídeo. É o melhor ângulo. Nesse local aqui de Fasgo Sul para pegar. Tá bom? Então, depende da sua localização, né? Se eu estivesse do outro lado, provavelmente ela seria mais para cá. Então, varia conforme o satélite. E vamos verificar agora o teste de velocidade, já que a gente reiniciou ela. Olha só. O teste básico está marcando, ó. 200 megabytes. 31 milissegundos de latência. Upload. Já está processando. Já aumentou. Antes estava 15. Agora está 20. Olha. 17. Está caindo. Eita, caindo. Voltou para 15. Então, 15 mbps de upload. Também 31 milissegundos de latência. Então, isso é para subir um vídeo, né? Se eu quiser fazer um upload de vídeo no YouTube, vai demorar um pouquinho mais. E até mesmo, se eu quiser fazer um upload para, enfim, qualquer curso que eu estiver fazendo. Hotmart. Inclusive, tem um curso aqui na descrição falando sobre como que eu aprendi a criar site nos últimos seis anos. E como que eu ensino também a você fazer site. Pode fazer uma renda aí para lá na estrada ou até mesmo em casa. E ao ponto de que isso se torne uma renda principal. Beleza? Então, tá beleza. Aqui o teste feito, né? 209 mbps. Obstruções, ó. Aqui ela está calibrando, ó. Não tem nenhuma obstrução. Eu posso verificar, mas eu não vou fazer isso porque eu estou usando a internet. Então, olha só. Continua conectado. Aqui eu posso atualizar o software, né? Só que aí, eu vou fazer depois porque vai demorar alguns minutos. Bom. Questão do suporte, ó. Configuração e instalação. Conta, especificações, faturamento. Vou mostrar para vocês aqui, ó, sobre como funciona a cobrança, ó. O ciclo de cobrança mensal do serviço. Se refere a um período de serviço de 30 dias. Por que recebi um e-mail de pagamento programado? A sua fatura de serviço mensal foi gerada na sua conta Starlink. E essa link envia um boleto, né? Um e-mail de cobrança ali. Falando que daqui a 30 dias vai cair o pagamento. Ou melhor, a cobrança. Taxa de reativação do serviço, incluindo a pausa de reativação. Se você adquirir um kit Starlink por meio de uma loja ou terceiros e for ativar o serviço com uma nova conta, você imediatamente receberá uma cobrança referente à prestação do serviço do mês seguinte. Se você estiver reativando o serviço ou adicionando sua conta Starlink, adquirido por meio de uma loja ou de um terceiro, você receberá uma cobrança proporcional conforme o custo mensal do plano e o tempo restante do seu ciclo de cobrança recorrente. Ou seja, ele vai fazer o cálculo ali daquilo que eu estou usando para poder fazer a cobrança. Existem alguns planos, ó. Vou vir aqui, ó. Plano de serviço, ó. Tem aviação, que é um outro padrão. Tem o mobile, que é o itinerante. Tem a versão para veleiro, barco, né? Lanche, que é o marítimo. Tem a questão de... Para negócios, né? Priority, né? Prioridade. Eu estou usando isso aqui, ó. Mobile, tá? Deixa eu ver onde que mostra os preços aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, ó. Vou clicar na minha conta. Vamos ver aqui em faturamento. Está marcando aqui, ó. 23 de julho a 22 de agosto. Esse período é o mês de assinatura que eu assinei, tá bom? Na minha ativação, né? Queria a conta e quis ativação. 383 reais e sete centavos para ter o serviço de internet, tá bom? Então, é um serviço caro. Porque em casa eu pagava 99 reais na minha Wi-Fi e era basicamente a mesma coisa. A diferença é que eu estava em casa, né? Então, assim como milhões e milhões de pessoas estão usando o Wi-Fi em casa. Agora, Starlink é um serviço inovador no mercado, tá? Acho que nos últimos quatro anos que foi lançado. Então, assim... Para mim, ter uma internet rápida igual eu estou usando agora, só com o Starlink. Se não, ficar pegando Wi-Fi emprestado de posto, emprestado de campo, emprestado de pousado. E aí, querendo ou não, também tem um risco, né? De você ser invadido ali na questão do computador, do celular. Se você usa somente para WhatsApp, beleza. Só que, por exemplo, eu tenho um aplicativo de banco aqui no meu celular. Tenho outro serviço, né? Meu trabalho é com computador e celular. Então, se eu tiver problemas, eu vou ter problemas de uma forma que eu vivo. Para pagar as contas. Então, é algo sério. Querendo ou não, eles prevenem a privacidade, né? Então, isso também acaba se colocando no custo, né? No preço. O plano da Starlink é 300 reais e 83 é só de imposto, tá? Esse é o nosso país. Bom, mas não é só o Brasil, tá? Inclusive, no Paraguai... Para Paraguai, ela custa mais caro. Para brasileiro, né? Que eles fazem incentivo de compra. Ela é mais barata. Tem uma taxa, se eu não me engano, é de 1 ou 2%, que é o IVA. Não lembro se é esse valor tal ou se é mais. Mas tem uma taxa adicional para quem é Paraguai. Bom, está o uso de dados, ó. Então, até o momento, galera, eu usei 8 gigas de internet. Tanto para downloads e navegar na internet, até mesmo ver vídeo, baixar. Transmissão de vídeo. Então, o que isso significa? Se eu tivesse um plano da Vivo, dessas operadoras que você conhece aí, eu nem preciso falar o nome delas. Você sabe quais são? Essas quatro aí. Tem a Escuro, tem a Amor, tem a Espirro, né? Tem, enfim, aquela lá que quando você cumprimenta, diz o Olá, né? Se você sabe qual é que eu estou falando. Para você ter um plano aí de... Se eu não me engano, eu tenho 40 gigas por mês. Não, não é 40 gigas, não. Eu tenho 2 gigas no celular. E eu pago uma média de 30... 38 reais, tá? Um plano de 2 gigas para fazer a ligação limitada também. Se eu assinasse um plano, eu tinha visto na loja para assinar um plano bom, ele ia ter 60 gigas para mim utilizar. e mais 60 gigas eu ganharia para poder acessar YouTube. Aí ele me daria também YouTube Premium, me daria o aplicativo de música lá, o Deezer, esses aplicativos aí, né? Eu vou cancelar aqui a tela do vídeo para a gente não se estender mais, tá? Então volta só para cá. Confirmar se está tudo funcionando. Então o que acontece, gente? Se eu assinasse esse plano top lá, se eu não me engano, era da... enfim, daquela marca azul, que era a melhor opção que eu tinha achado. Eu ia pagar 200 reais para ter 60 gigas ali para poder utilizar. E mais esses assentos de bônus que seria somente para redes sociais, tá? Instagram, Facebook, WhatsApp e YouTube, tá? E também tinha alguns aplicativos de streaming lá. Não sei se era limitado esse. Enfim, não lembro, tá? Mas o que acontece? Pô, 200 reais. Limitado. Aqui eu pago 380, mas eu posso subir mil vídeos. Como eu estou fazendo desse canal aqui agora, realmente levando ele a sério, fazendo os vídeos aqui da viagem, mostrando o dia a dia, dando dicas, né? Como essa da Starlink. Qual o fato de eu editar esse vídeo? Está mais de 20 minutos. Eu já gravei, depois eu vou editar ele. Então imagina só eu fazendo upload de um vídeo. se eu fazer 4 vídeos por semana de 20 minutos, então ele ia me suprir. Ou seja, ia acabar a internet. Eu ia ter que contratar mais um plano. Então não seria só 200. Tá? Porque a Thalia também precisa usar a internet. Então o que acontece? Eu teria que fazer uma assinatura adicional no plano. Então não seria mais 200. Seria 260. Então tu vê que essa conta vai aumentando? Pois é, vai aumentando. Então nesse quesito de trabalhar remoto, seja para quem é home office ou para quem tem empresa, tem um negócio online ou quiser fazer outras coisas. É mesmo para o YouTube, né? Quero viver do YouTube. Fazer vídeo para o YouTube. Cara, você vai precisar fazer upload. Então assim, tem muita gente que... Inclusive, andei pesquisando, né? O pessoal também consegue. Teve um caso lá que eu acompanhei que ele estava na Argentina e ele fazia os uploads de madrugada porque lá o plano, se não me engano, era da Clara, ele tinha de madrugada e ganhava um bônus de 3 GB por noite. Música 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 Legenda Adriana Zanotto